Eu sou a Daniela Andrade, tenho 26 anos, sou mãe de três filhos. Eu morei aqui no complexo desde quando eu nasci. Cheguei a morar na Cidade Alta por dois anos, que foi uma fase muito boa, que eu conheci o falecido pai da minha filha, que foi uma pessoa muito importante pra mim, que me ensinou a ver a vida de outra forma, me ensinou a falar, que nem falar direito eu sabia. Sabe quando fala tudo errado, as palavras erradas? E eu conheci pessoas maravilhosas. Foi lá na Cidade Alta que surgiu a Babalu, porque eu sempre ficava no meio dos meus amigos fazendo riminha, rima nas festas, eu queria cantar. E teve uma época que eu cheguei a cortar o cabelo curtinho, e era loiro o meu cabelo. E ficaram Babalu, 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 por causa daquela novela que tinha na Globo, 4x4. E dali surgiu a Babalu. E eu sempre nas festas cantando, e o pessoal, ah, MC Babalu, MC Babalu. Mas eu não levava aquilo tão a sério. Pra mim era só uma simples brincadeira, mas toda festa que tinha, o pessoal queria que eu cantasse. Vai, canta, canta, canta. Aí quando foi agora, de novembro de 2014, que eu fui na roda de MCs, que teve aqui no Complexo do Alemão, me apresentei pros meninos que faziam, e ali surgiu novamente a Babalu. E de lá pra cá foi... Eu já era mãe, com 12 anos, eu tinha minha primeira filha, mas minha avó não deixava eu ir pra eu poder ficar com a minha filha. Então quando ela dormia, eu escapava, saía pra poder ver o Playboy, porque eu era fã daquele cara. Então onde tava o Playboy, no Complexo, eu queria ir. Eu ia, fugia pro baile, quando começava a queima de fogos, eu saía correndo do meio do baile, pra ir pra casa, pra minha filha não acordar e minha avó não ver. E eu tinha acordado, que a minha filha tinha acordado e que eu não estava. Então quando eu já sabia que ia começar os fogos, eu saía correndo, mas eu sempre tava lá, toda sexta-feira na quadra da Canità, sempre tava lá no baile, pra assistir de camarote o MC Playboy, que eu era muito fã dele. Cara, que era. Como é que eu ia fazer? Um ser dentro de mim, outro coração, e eu levava aquilo tudo na brincadeira. Minha mãe que sempre tava ali falando comigo, agora acabou, agora você é uma mulher, não é mais menina, as coisas vão ser diferentes, e tal, porque você vai ter que ter uma responsabilidade. E realmente, eu com 12 anos, eu aprendi a ser mulher, a cuidar da minha filha, a ter a minha responsabilidade. Não dava pra ficar fugindo direto pro baile, né? Mas eu fugia assim mesmo. Mas é isso, eu aprendi muita coisa depois que eu fui mãe, deixei muita coisa de menina de lado, aprendi a ter mais responsabilidade, a amar mais os meus pais, porque eu não respeitava a minha mãe, sempre morei com a minha avó, eu não respeitava elas, eu era agressiva dentro de casa, e depois que eu tive a minha primeira filha, mudou muito a minha cabeça, mudou muita coisa, acho que eu amadureci muito mais depois que eu tive a minha filha. Com 12 anos eu já tava madura, vamos dizer assim. Minha filha é tranquila, é casa, colégio, explicadora, entendeu? Não gosta dessas coisas de funk, short curto, ela é diferente de mim, não é desmiolada igual a mim não, ela só pensa no futuro dela, estudar, fazer faculdade. O Levi é o menorzinho, que é o de 4 anos, é o mais apegado a mim também. Pô, eu não tenho nem palavras pra explicar, foi uma... não sei, cara, meus filhos são tudo pra mim. E tem a Ana Luísa, que é a do meio, que ela com 7 anos, o pai dela veio a falecer, então, bem dizer, ficou mais a responsabilidade toda pra mim. Então, eu tento mostrar pra ela, todo o tempo assim, que eu tô ali presente, que eu a amo, que tudo que ela precisar, eu vou tá ali, vou cuidar dela, vou ser amiga dela. fica, parece que é uma responsabilidade maior, entendeu? Porque você tem o pai da sua filha ali, que te ajuda em tudo, que sempre tá ali te apoiando, e de repente, do nada, você perder, ainda mais ele, que tinha 24 anos, foi um acidente de moto, entendeu? Foi tudo tão de repente, e... meus filhos são tudo pra mim, só isso que eu tenho pra falar deles, sem palavras. Tem muito machismo, às vezes pra mim é difícil, porque tem lugar que fazem eventos, aí chamam os homens, e nada das mulheres, aí o pessoal fala, e você? Aí dá aquele desânimo, ah, vou desistir, não vou fazer mais, porque não vão me chamar, aí as pessoas vêm, pô, mas você manda bem, você canta bem, sua voz é boa, mas tudo que a gente, nós mulheres, precisamos, é oportunidade, eu acho que hoje em dia, os meninos estão tendo mais oportunidade, do que nós mulheres, entendeu? Eu queria ser, tipo, uma segunda MC Marcele, a sair daqui do Complexo do Alemão, ser reconhecida, entendeu? Minha filha do meio, ela mesmo fala, poxa mãe, meu sonho era que você, fosse uma MC, assim, igual a Marcele, igual a Anitta, e tal, que você poderia dar um futuro melhor pra gente, e tal, então o meu sonho é esse, entendeu? Progredir no funk, continuar, e às vezes vem aquele desânimo, e fica uma confusão na minha cabeça. Gente de todas as idades, vê se chega devagar, na nossa comunidade, respeita pra ser respeitada. é muito bom você ver que o que você faz agrada as pessoas, você é reconhecido onde você passa, até no, naquele que teve lá do Tá Tudo Errado, aquela ação social, poxa, aquelas crianças todas ali, todo mundo em cima de mim, até hoje onde eu passo na rua, oi babalua, babalua ali, babalua, eu vou, dou tchau, abraço eles, beijo, pô, é uma coisa que, eu fico muito feliz, que eu gosto muito de criança, e você vê que é uma coisa que vem da alma, não é uma coisa que é forçada, ah, porque eu sou MC, eu tenho que dar atenção, eu tenho que mostrar que eu vou tratar bem as pessoas, não, já é uma coisa que vem de mim, que eu gosto de estar fazendo aquilo ali, entendeu? E cada dia mais, eu vou conquistando mais as crianças, os adultos, os jovens, vamos dizer assim, e é muito gratificante pra mim, me deixa muito feliz. Ai, meu sonho era terminar meus estudos, fazer uma faculdade, ser dentista, que eu sempre pensei, aí uma pessoa uma vez falou pra mim, você acha que você vai conseguir, é tão caro pra você fazer, e tal, então eu desisti, mas no momento o meu sonho, é ser uma MC reconhecida, dar um futuro melhor pros meus filhos, que hoje em dia é um MC. De 2010 pra cá, muita coisa mudou, já morreram inocentes, muitas mães que já chorou, nós queremos só a paz, viver com dignidade, e andar sem sentir medo, dentro da comunidade, queremos nos divertir, cantar e dançar, mas se a equipe tá montada, eles mandam desmontar, não sabemos o que fazer, a não ser obedecer, mas se liga seu doutor, no que eu falo pra você, aqui tem trabalhador, gente de todas as idades, vê se chega devagar, na nossa comunidade, respeita pra ser respeitado, não olhe só o teu lado, tu quer vir metendo bronca, me chamar de favelada, favelada eu até sou, com orgulho e com prazer, nós só queremos de volta, é o nosso lazer, eu peço paz por CPX, pois aqui eu me criei, sou MC Babalu, e tô cantando pra vocês, e aí? É isso aí. É isso aí.